Dia desses, estava vendo uma entrevista da Conceição Tavares e ela dizia que ela e Mário Henrique Simonsen. Convenhamos, todo mundo sabe que são inúmeras as divergências ideológicas, conceituais, teóricas entre Conceição Tavares e Simonsen. Mas ela falava de um ponto em comum, que é o fato de ambos rejeitarem que se priorize os modelos matemáticos na condução da economia de um país. Os modelos matemáticos são imprescindíveis, são fundamentais. A matemática é anterior ao homem. O homem não inventou as leis da matemática, ele as descobriu. Como as leis da física, ele não as inventou, ele as descobriu. No entanto, os modelos matemáticos não podem ser o fator primordial de políticas econômicas. E aí, ainda nessa entrevista, a Conceição Tavares, lembrava que lá na época dos clássicos, havia a ideia de que essa ciência deve se chamar economia política. Quando se usa muito no Brasil política econômica, isso é uma espécie de aplicação de ideias, de política de governo para a economia. Mas a economia política é o fundamento teórico. Mas é a economia política. Não é apenas um estudo sobre modelos matemáticos. É a aplicação e o resultado disso na vida das pessoas, na população. Por isso, política. Como aquilo serve para a sociedade, para as pessoas, o que é bom e o que é ruim. E, claro, há tentativas de se simplificar as escolas. Então, a escola clássica, liberal, a escola dos socialistas utópicos, Cismondi, aquela escola que misturava um pouco de socialismo utópico com o anarquismo, caso de Proudhon, o anarquismo legítimo, genuíno, de Bakunin, o marxismo. E as teorias econômicas que foram desenvolvidas a partir dos pensadores da escola de Frankfurt, principalmente, aquele que se tornou uma influência cá entre nós, nefasta, o Herbert Marcuse, cujo pensamento não era econômico, mas acabou produzindo teoria econômica em seus epígonos. E muitos dos quais acreditam que são marxistas e nem entendem que o que fazem é anti-marxismo. Mas é interessante isso que a Conceição Tavares disse. A economia é para servir, economia como ciência, não apenas como estudo teórico, economia pura, mas a aplicação é para servir as pessoas. E não o contrário. A ideia não é que as pessoas sirvam a teoria econômica. que tudo seja construído para que aquela teoria se consagre. Não. A teoria deve ser aplicada para que materialmente a vida seja melhor, mais justa, próspera, digna, decente. E eu estava me lembrando dessa prosa da Conceição Tavares. É interessante notar os pontos em comum entre ela e Simonsen. Então, é interessante observar onde se encaixa a posição do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. É claro que há diferenças entre os dois. Mas, o que de fato o Haddad entende como prioridade do seu trabalho? Ele disse em Roma, ontem, Haddad foi a Roma, tem encontro com o Papa, e eles estão discutindo basicamente o estabelecimento de um imposto, não ele, o Papa. O Papa está apenas dizendo que é preciso uma união dos países ricos e uma composição para um combate real e não apenas verbal, combate real, material, contra a miséria das pessoas, contra a desigualdade, contra as injustiças. Sabemos que isso não será feito, isso não será alcançado. Mas, no meio do caminho, cresceu a ideia de um imposto mega, gigantesco, esquema de imposto sobre fortunas no mundo, corporações, pessoas físicas. Isso, quando se fala em pessoa física, obviamente bilionários. E é claro que isso aí vai produzir busca de paraísos fiscais, evasão fiscal, declarações fraudulentas. Além, obviamente, no caso das corporações, de encarecimento daquilo que elas fornecem, daquilo que elas entregam à sociedade. É uma ideia tipicamente pequeno-burguesa, ou seja, os seus resultados não representam mudança alguma. Os bilionários continuarão bilionários, os miseráveis continuarão miseráveis. E você vai criar uma burocracia global para estabelecer tarifas, alíquotas, cobrança de impostos e distribuição do recurso. Uma grande burocracia, que não vai deixar os bilionários menos ricos e nem arrancará os miseráveis da miséria. Mas o Haddad gosta muito dessas coisas. E ele disse, em tom de objetivo, mas não um objetivo momentâneo, ele disse o seguinte, no ano passado, crescemos com a inflação caindo, e neste ano, continuamos crescendo com a inflação caindo. Foi uma reação do Haddad a esse crescimento anunciado de 0,8 num levantamento trimestral do Produto Interno Bruto. E disse, esse deve ser o objetivo da política econômica. Meu Deus! O Haddad está dizendo que o objetivo, não é o, neste momento, precisamos disso, é a meta mais próxima, não, é o objetivo da política econômica. Crescimento com a inflação caindo. Crescimento de Produto Interno Bruto não é diminuição da pobreza, mas também não é a tolice dita pelo Paulo Guedes de que não é bom o crescimento do Produto Interno Bruto. O Roberto Campos Neto deve ter concordado com essa avaliação, com essa opinião do Paulo Guedes. Paulo Guedes segue naquela realidade intramuros da escola de Chicago. Ele que já foi um dos garotos de Chicago. Aquela turma que foi enviada ao Chile, inclusive alguns chilenos que estavam lá desde a década de 50, sendo preparados para a implantação de suas ideias. Essa gente apoiou uma ditadura sanguinária, cruenta, canalha, assassina, que foi a ditadura do Pinochet. mas se deliciava com o fato de aquela ditadura concordar com os princípios econômicos da escola de Chicago. Que é uma espécie de ramificação do liberalismo desenvolvida por um crânio, um sujeito inteligentíssimo como Milton Friedman. E os radicais, aqueles que achavam que tudo isso era muito muito pasteurizado, como o Hayek, sujeito que inspira algumas frases infantos juvenis do Milley. O Hayek apoiou a ditadura chilena. Viva a liberdade, né Milley? Como é que você compatibiliza Viva a Liberdade com o apoio a Pinochet? Mas o Paulo Guedes acha que por que o crescimento do PIB pode ser um problema? Não é nem desta vez que ele esteja preocupado que gente pobre consiga viajar para os Estados Unidos. consiga conhecer a Flórida. Não é isso. A preocupação é sabe como é? Isso pode acabar gerando emprego e portanto sobe a massa salarial, tem aumento de consumo, aí lá vem a inflação. mas aí vem também uma parte que o Paulo Guedes gosta muito. Juros mais altos, a festa do rentismo e o Roberto Campos também gosta muito. Olha o que ele fez esta semana. Ele, o que se viu na terça-feira o que se viu na segunda-feira com o dólar você pega as análises dos bancos o Itaú por exemplo soltou uma análise basicamente dizendo ó isso aqui é pelo que está acontecendo nos Estados Unidos não é? A gente não vê no horizonte a redução dos juros lá é uma explicação lógica claro claro vagas estão sendo ocupadas há menos vagas oferecidas mais gente empregada mais consumo dois terços do PIB americano são constituídos de consumo dois terços dos trilhões que reúnem produção e consumo dois terços desses trilhões advém do consumo então é claro que isso pode ser inflacionário e aí o juro não fica com tendência de queda o juro se mantém elevado para os padrões locais os títulos do tesouro se valorizam muita gente quer embora a China tenha jogado um bom pacote de títulos dos Estados Unidos no mercado mas no Brasil há uma causa adicional paralela e hoje mais relevante que são os sinais de que a inflação no Brasil pode voltar a crescer perigosamente mas é preciso fundamentar isso não é Campos não qual seria a causa redução da oferta ele acha que não que é crescimento da demanda então ele detesta a ideia do crescimento econômico porque isso pode produzir elevação da demanda desequilíbrio com oferta e inflação mas aí vem aquilo que vocês gostam a Selic sobe o país sofre os investimentos caem a dívida pública aumenta as migalhinhas que ainda existem para investimento desaparecem vão todas para o serviço da dívida vocês amam isso não é? mas esse sinal e o sinal de que as próximas reuniões do Copom devem ter como resultado uma redução bem mais tímida da Selic isso leva muita gente a dizer opa vou comprar dólar o dólar vai se valorizar se vem a inflação ótimo não é? o meu dólar valerá ainda mais em relação a um real que irá se desvalorizar com a inflação se não vem a inflação mas há uma redução tímida dos juros eu estou resguardado e na hora certa quando houver nova alta eu ponho esse dólar para vender claro que não é o pequeno investidor pequeno investidor daqui a três meses fica apertado e vai lá e vende mas os grandes investidores isso é receita futura isso é lucro futuro compra agora e vendo depois até porque os próprios bancos estão dizendo que no ano que vem o dólar deve fechar ali em 5,20 a projeção anterior era de 5,15 mas o o Haddad isso que ele falou a nossa nosso objetivo o objetivo da política econômica é crescer com a inflação caindo claro que esse é um resultado ótimo se for obtido se for alcançado mas esse não é o objetivo esse não é o objetivo isso é uma consequência de inúmeros fatores alguns incontroláveis externos guerras tensões eleições em países relevantes não há dúvida são incontroláveis e aquilo que é controlável o objetivo da política econômica deve ser o cumprimento da base de economia política que tem o seu governo Haddad qual é? é um governo desenvolvimentista essa é a ideia desenvolvimento nacional com redução de desigualdades essas são as metas de um governo que nem reformista é de fato embora alguns queiram chamá-lo de revolucionário não é não é nunca houve no Brasil um governo revolucionário então o Haddad se enquadra onde? isso que ele falou em Roma poderia ter sido dito pelo Malan poderia ter sido dito pelo Delfim Neto pelo Mário Henrique Simonsen pelo Roberto Campos que ajudou inclusive a elaborar a ideia de correção monetária para que os trabalhadores não perdessem tanto com a inflação isso lá no governo Castelo Branco então qual é a do Haddad? isso que ele falou qualquer ministro de qualquer época teria dito acho que desde o Rui Barbosa é uma obviedade uma platitude um lugar comum queremos crescer com a inflação descendo sim todo mundo quer isso o Putin o Xi Jinping o Biden o Trump a Meloni todo mundo quer isso porque isso é uma obviedade ninguém quer o contrário né economia caindo inflação subindo quer dizer alguns até querem até querem porque ganham dinheiro com isso e trabalham para isso mas na moita não vão dar declarações assim o que difere afinal esse discurso do Haddad de tudo que o Brasil acumulou é basicamente ora o que está aí a estrutura o modelo as relações de produção o controle dos meios de produção as relações econômicas trabalhistas isso está dado não quero mexer nisso parece dizer o Haddad não é isso que me importa isso aí está consolidado cristalizado eu quero cumprir a meta por quê? porque quando houve a PEC da transição final do governo Bolsonaro estava chegando o governo Lula qual era a ideia? dar mais grana para o governo usar com a promessa que estava ali explícita quase uma garantia dada pelo Haddad e aquela equipe coordenada pelo Geraldo Alckmin de que haveria aumento da arrecadação houve exageros nas projeções ah isso aqui nos dará 60 bilhões de dólares de reais isso aqui nos dará 30 bilhões de reais livrando-nos desta desoneração teremos teremos 25 bilhões de reais saindo dessa renúncia fiscal voltando a arrecadar teremos mais 30 bilhões de reais e não é assim o CARF agora o modelo que estamos defendendo nós teremos de 50 a 70 bilhões de reais não é assim contou com receitas que não existem e aí sai a ação desesperada por aumentar a receita Petrobras mas faz o que nova divisão de dividendos de bilhões e bilhões ou parte disso deve ser usado para reinvestimento como faz qualquer empresa do mundo reinvestimento isso é essência do capitalismo não importa se o sujeito concorda com Adam Smith com Ricardo com Sismondi com Marques com o Keynes com Milton Friedman isso é elementar reinvestimento tanto que foi nesse ponto que a Rosa Luxemburgo discordou do Marques o processo de reinvestimento do capital suas consequências não do processo em si porque ele é óbvio mas parece não ser óbvio para os acionistas da Petrobras para parte da imprensa que dizem não a Petrobras existe para agradar aos seus investidores mentira até porque ela não foi construída com seus acionistas pelos seus acionistas mas pelo povo brasileiro e ela tem funções estratégicas econômicas e de soberania nacional aí vem o Haddad e diz não, não, não legal dividendo pô nós somos um sócio majoritário vai entrar muita grana completamente desconectado da ideia de que esse reinvestimento iria inclusive deverá priorizar produção nacional e os caras se levantam contra isso também ah, bobagem produzir aqui a China produz lá batem palmas poxa vida que eficiência os Estados Unidos querem voltar a produzir lá batem palmas poxa vida isso vai produzir muitos empregos lá e arrecadação o Brasil quer produzir aqui que é isso que troço atrasado obsoleto anacrônico isso aí nos tempos do Celso Furtado o Celso Furtado jantaria todos esses caras e também não era um revolucionário mas jantaria tinha lógica maturidade teórica o Haddad chegou a dizer em 2018 quando houve lá na USP 200 anos anos do nascimento de Karl Marx ele foi lá falar foi o Fernando Henrique também o Fernando Henrique falou mais de si do que do Marx mas eu compreendo porque ele estava dizendo como ele teve contato com a teoria etc e ele não é um marxista isso é uma obviedade né embora no Brasil até isso já tenha sido dito é uma piada e o Fernando Haddad falou não tudo é marxismo a escola de Frankfurt meu Deus a escola de Frankfurt é antirevolucionário Marcuse é antirevolucionário embora acreditasse que estava elaborando base teórica para uma revolução de Lumpens exatamente aquilo que Marx chamava de Lumpens um movimento claramente pequeno burguês sem sem qualquer fundamento econômico político e teórico para revolucionar alguma coisa mas só para fazer barulho para reivindicações não interessa mais a luta econômica basicamente é o que Marcuse deixou e hoje majoritariamente a esquerda ocidental é marcusiana e portanto anti-marxista mas o Haddad diz que tudo é marxismo inclusive a escola de Frankfurt e a economia política Haddad qual o conceito que te inspira não dá para fazer uma salada de sismondi quando muito com Milton Friedman e basicamente dizendo dizendo olha os fundamentos estão aí da organização econômica no Brasil e eu não quero mudar isso eu não quero mudar isso é basicamente o que diz o Haddad o meu objetivo é crescer enquanto a inflação desce é crescimento econômico com a inflação diminuindo isso é nada perto do que é preciso ser feito no Brasil isso é nada perto dos níveis de desigualdade de miséria de exploração de opressão econômica de remoção a força do direito com o capital financeiro na sua nova fase utilizando claramente o Estado para remover direitos porque não há riscos à vista até porque agora eu olho para a fábrica e vejo robôs e robôs não fazem revolução os desafios são gigantescos e o objetivo é esse crescimento do PIB de 0,8 ou de 1 ou de 2,5 que é o que está sendo visto assim como um momento quase ideal para uma economia que tem de crescer 7, 8% anos, anos, anos seguidos para tirar o atraso para começar a produzir prosperidade mas aí também não é só crescimento de PIB porque depende de quem fica que porcentual da população fica com a maior parte da riqueza produzida esse é o ponto que parece absolutamente insignificante irrelevante quase algo a ser lido à noite vamos ler um pouco de teoria de economia política olha que ideia formidável mas amanhã voltamos ao nosso grande trabalho para o PIB crescer 2,5 e a inflação descer um pouquinho meu caro Ronald Jiménez e a inflação que 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 é Obrigado.